Nem o João Vicente esperava ser deixado pelo governador, nem o Wilson Martins esperava ser acolhido pelo governador. Então nós temos um pouco de terra arrasada. Vamos deixar que a terra se acomode para ver como é que isso vai ficar. O blocão do governo dividiu-se todo, o blocão do governo tem vários descontentamentos e até partidos de apoio ao governador, como o caso do PMDB, ele não tem unidade de pensamento. Então eu acho que a prudência nesse momento é o melhor caminho. O Silvio tomou ontem uma decisão corajosa, ele renunciou ao mandato faltando dois anos. E tenho certeza de que essa medida, em parte, teve a confiança que nós, dos democratas, depositamos na sua candidatura. Eu acho o Wilson uma pessoa extraordinária, ainda tenho muita esperança que nós possamos estar juntos na mesma cruzada nessa campanha. Eu tenho essa esperança, alguma coisa me diz. Eu sou amigo dele e para defender interesse do Piauí, eu faço isso com a maior alegria.